Atualmente, Pato Branco conta com 26 centros municipais de educação infantil, dos quais 17 são independentes e 9 são compartilhados com escolas municipais. Ao todo, 4.382 crianças recebem atendimento na educação infantil, com 2.009 alunos na faixa etária de 4 a 5 anos e 2.373 alunos de 0 a 3 anos. No momento, os CMEs de Pato Branco enfrentam uma escassez de 372 vagas. Diante da necessidade, a cidade foi contemplada com o programa Infância Feliz do Governo do Estado, que vai resultar na construção de 2 CMEs com 60 vagas cada. Cada unidade terá um investimento aproximado de 1 milhão e 300 mil reais. O projeto arquitetônico será fornecido pelo Estado, permitindo que a administração municipal conduza o processo licitatório e também a construção. Os próximos passos é cumprir com todas as exigências documentais do programa, indicando os terrenos, o espaço que fique mais adequado para os critérios que são estabelecidos e também a questão de crianças que são provenientes dos cadastros únicos de famílias de vulnerabilidade. Então, a gente, atendendo esses critérios, passa para o próximo passo, que daí será a construção desses estabelecimentos. Os novos centros municipais de educação infantil serão edificados nos bairros Gralha Azul e Veneza. Essas unidades contarão com salas de aula, brinquedoteca, pátio, fraudários, lactários e outras estruturas necessárias. Esses dois bairros, eles não têm centros de educação infantil. Eles têm só os estabelecimentos de ensino, do ensino fundamental, e há uma necessidade muito grande dessa clientela ser atendida nessas localidades. Muitas das crianças que a gente oferta a vaga nos CMEIs do município não ficam, então, na região próxima da residência dos pais, e os pais preferem ficar na fila, esperando que uma vaga surja num CMEI bem mais próximo da sua residência. Então, nesse caso, essas duas unidades terão um grande auxílio para as famílias e também para o município atender toda a demanda.